O problema de folclore ou lenda é que lendas não costumam ter pontos históricos tão precisos. O Olimpo de Homero só existia na cabeça de Homero, Nárnia só na cabeça de Lewis e a Terra-média na cabeça de Tolkien. Porque é apenas uma lenda. As narrativas bíblicas, entretanto, acontecem aqui, no tempo, na história. É na Síria, lá em Nínive, é na Babilônia, lugares reais, testemunhados pela história e comprovados pela arqueologia. Se você quer inventar histórias, se você quer mentir, você não dá 300 mil referências históricas, pelo simples motivo que torna muito mais fácil para seus oponentes comprovar que você está falando um absurdo. Por exemplo, aqui, Lucas, capítulo 3. Lucas é um historiador. Ele dá referências históricas aqui. Porque essas pessoas marcam tempo, marcam época. Gente, Lucas escreve entre o ano 60 e 70. Não deu nem uma geração, nem 40 anos depois dos acontecimentos. Pensa nisso, gente. Eu invento uma história aqui para vocês, aqui em Guará, hoje, 2020. E começa a falar. Então, há 40 anos, havia um homem aqui, em Guará, que andava sobre as águas, ali no rio Paraíba. Havia um homem que curava leprosos, que ressuscitou mortos aqui. Ele era conhecidíssimo em toda a região. A época era do governador tal, do prefeito tal, do pastor conhecido na cidade, aí que marcava uma época, de um padre. Nessa época, foi que esse homem surgiu. Seu nome se espalhou por toda a região. Santo Deus, bastava alguém levantar e falar. Você está doido, moleque? Está doido, rapaz? Está doido? Pensa, como assim? Eu vivi nessa época, prefeito fulano de tal? Oh, conheço, amigo meu. Nunca, ninguém aqui de nossa época conhece esse tal Jesus que você falou aí, morando aqui em nossa região. Que absurdo! Jesus é o maior personagem histórico. Não há nenhum líder religioso que se equipare a Jesus em se tratando de abundância de registros históricos. Falando sobre Jesus Cristo. Tácito falou sobre ele. Plínio falou sobre ele. Ambos romanos, não crentes. José falou sobre Jesus. Se não tivéssemos a Bíblia, ainda assim poderíamos saber dados e a biografia de Jesus Cristo? Completamente. Muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas.